Por que fez isso? Eu não faço a menor ideia. Tá ouvindo, Simus? Ah, foi o telefone. Agora eu me lembrei. Eu fiz isso pra provar uma coisa. Eu não sou feito de vidro. Eu não quebro. E se quer que eu seja completamente normal, é melhor parar de me tratar como se eu tivesse a palavra frágil gravada na testa. Eu tô ferrado. Era o papai no telefone. Ele está voltando. Quando? Esta noite. Mas e o cruzeiro? Bom, o imitador do Elvis e do Chuck Berry brigaram para ver quem era o verdadeiro rei do rock and roll. E na briga, o Fabian foi ferido no olho com um taco e precisou de um médico. Tinha o imitador do Fabian? Não, era o verdadeiro Fabian. Foi a pancada na cabeça ou eu tô por fora de alguma coisa? Anda logo, Joey. Conta pra ele. Eu fui com o carro do papai ao shopping e ele foi rebocado. Agora eu tenho que achar alguém que tem identidade pra ir lá e pegá-lo de volta antes que feche. Joey, isso é ótimo. Acha isso ótimo? Você não tá me tratando com luvas de pelica. Você tá me tratando de modo normal. Isso é muito bom. Então você toca? Com certeza. Legal, eu adoro esse cara. E não esquenta com a grana com o que o papai me deu e o dinheiro do sangue dá. Nossa, onde que é o lugar? Na delegacia. Não, é sério. Onde é que é? É duro, Anthony. Eu sei que é uma delegacia, mas é linda. Tem árvore... Me desculpe, eu não posso ir. Caramba, eu fui viciado durante quatro anos. A última pessoa que eu quero ver, o guarda. Desculpe, Joey, eu não posso ir. Ótimo. Você não vai. Eu entendo. Mas você disse que queria ser tratado normalmente. Se eu compor e ajudar o Joey a sair dessa, seria um bom começo. Eu disse que eu não posso ir, sacou? Eu não disse que eu não vou. São duas coisas muito diferentes. Eu não posso ir, eu não devo ir, mas eu vou sim. E sabe por que é que eu vou? Não faço ideia. Porque eu não posso deixar o papai na mão. Ele me mandou tomar conta. Ah, é desse tipo de trabalho que eu gosto. Você trabalha quatro dias e recebe sete. Como é que foi o cruzeiro? Foi como o barco do amor, só que o mar estava agitado. Sabe, a comida ruim e as mulheres pareciam um gavemark. Então, como vocês se arranjaram sozinhos? Pai, fui com seu carro ao shopping para impressionar uma garota. E quando eu cheguei, ele foi roubado. Só que não foi roubado, foi só rebocado porque eu estacionei numa área vermelha. Mas eu não sabia disso. Se não queriam que eu parasse lá, por que pintaram tão colorido? Aí o Anthony teve que ir à delegacia e usar a identidade para pegá-lo de volta. E eu juro, papai, que eu nunca mais faço uma coisa dessas de novo. Eu vou para o meu quarto agora. E por quanto tempo quer que eu fique lá? Um ano? E você? Bom, eu descobri que a minha namorada, Stephanie, estava roubando coisas da nossa casa e usando drogas. Então eu terminei com ela. Foi terrível, pai, mas... Eu estou legal. A sua foi boa, mas a do seu irmão foi melhor. Vocês são bons. Muito bons. Nós somos bons? Obrigado pelas risadas. Tudo bem. E você, Blossom, o que houve? Nada. A Sex dormiu aqui na segunda, foi só isso. Não deve estar falando sério, mocinha. Quantas vezes eu já disse para ninguém dormir aqui quando tem escola? Eu ainda disse para ela. Ai, pai. Fim de semana, tudo bem, mas dia de semana é para fazer o dever de casa e estudar. Estou decepcionado com você. Eu também.